Já que não estamos aqui só a passeio Já que a vida enfim não é recreio Eu vou na bubuia, eu vou Eu vou na bubuia, eu vou Eu tô navegando sem tirar os pés do chão São 365 dias na missão Eu vou na bubuia, eu vou Eu vou na bubuia, eu vou Subo o rio no contrafluxo à margem da loucura Na fé que a vida após a morte continua Eu vou na bubuia, eu vou Eu vou na bubuia, eu vou Entrou uma toada em dia de noite escura Na sequência, na cadência, na fissura Eu vou na natureza, na bubuia, eu vou Eu vou suave bebendo água na cunha Olho aberto, papo reto O peito como do solar Nenhum receio do lado negro da lua Que me guia na bubuia Eu vou na bubuia, eu vou Eu vou na bubuia, eu vou Oh, 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 ah, bubulha, eu vou Já que não estamos aqui só pra passeio Já que a vida enfim não é recreio Eu vou, na bubulha, eu vou Eu vou, na bubulha, eu vou Eu tô navegando sem tirar os pés do chão São 365 dias na missão Eu vou, na bubulha, eu vou Eu vou, na bubulha, eu vou Subo o rio no contrafluxo, a margem da loucura Na fé que a vida após a morte continua Eu vou, na bubulha, eu vou